Francisco, conhecido como Tião, acusado de estuprar e matar Aniele e também acusado de esfaquear a mãe de Aniele, que continua internada no hospital. Olha aí os policiais aqui da delegacia de Timon, se posicionando para exatamente colocá-lo dentro desta viatura aqui, olha, e vai rumo ao presídio de segurança máxima aqui da cidade de Timon, no estado do Maranhão, que é o Jorge Vieira. Olha aí, tá aí o Francisco, ó, tá aí o Francisco, tá aí ele aí, ó, exatamente o Francisco, vou ver aqui se ele fala alguma coisa. Francisco, por que você fez isso com Aniele, hein? Nada pra falar. Nada pra falar, nada pra falar, tu tá arrependido? Olha aí, Francisco de Assis estuprou e matou Aniele e agora ele vai para o presídio de segurança máxima da cidade de Timon, eu vou acompanhar. Na lente, a saída desse homem em absurdo primeira mão, estou na tela da TV, eu tenho lá. Bye. Bye. Shhh. 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 Obrigado.